A polícia civil prendeu 34 pessoas e apreendeu diversos objetos e drogas durante uma operação que aponta possíveis integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. O trabalho foi realizado em várias regiões do estado. Agora, a polícia tem 10 dias para concluir o inquérito. Foram três meses de trabalho até que a polícia chegasse aos 34 possíveis integrantes de uma organização criminosa no oeste do estado. A polícia passou a monitorar os suspeitos a partir de manuscritos encontrados nas penitenciárias de Pacaembu, Junquerópolis e Martinópolis. Começou por meio do material encontrado nas penitenciárias, em especial de Pacaembu, que dava a identificação de membros da organização criminosa, seus contatos telefônicos, e-mail. E daí começou o início de interceptação, verificação de alvo, tudo feito pela polícia civil, identificando esses membros da organização criminosa. Ao todo, as investigações apontaram o envolvimento de pelo menos 65 integrantes na capital, aqui no interior e também no litoral paulista. São as chamadas células da organização, que comanda o tráfico de drogas, faz o controle por território, além de vários outros crimes. O que a gente observava era a discriminação de funções de cada um dos envolvidos dentro da facção. É a partir daí que a gente consegue desenhar, delinear, como cada um trabalha dentro e fora das penitenciárias. Ainda segundo informações, na Operação Transponder, mais de 85 itens foram apreendidos. Entre eles, dinheiro, drogas, celulares e cartas. Todo o material possuía indícios de informações sobre o tráfico de drogas. Os itens seriam endereçados a unidades prisionais. Foram realizadas buscas também, tanto em residências, em espaços fora de penitenciário, como no interior de celas. E nessas buscas foi encontrado material relevante. Eles vão ser analisados agora pela Polícia Civil. Além das ações de hoje, a investigação também permitiu que a polícia analisasse movimentações bancárias e bloqueasse 47 contas de integrantes da organização. O trabalho também vai possibilitar que bens sejam bloqueados. A Polícia Civil representou, com concordância do Ministério Público e parcialmente pelo Judiciário, dos bloqueios de contas de pessoas envolvidas com o crime organizado, que se elas tivessem alguma renda nas contas delas, aparentemente não justificaria, porque elas não teriam outra fonte de renda que não fosse a prática do tráfico ou do crime. Agora, todo o material será analisado pela polícia, que terá 10 dias para concluir o inquérito. A partir de agora, o que eu aguardo é o relatório final da Polícia Civil com relação aos materiais que foram encontrados agora, para que eu possa denunciar aqueles indivíduos e os alvos que estejam com as provas mais robustas contra eles.